Olá, boa tarde, Helber, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, é isso mesmo, viu? Como não podia ser diferente, claro, o BR-101 já muito movimentada e agora, segundo a expectativa da Polícia Rodoviária Federal, atenção para quem está se preparando para pegar a estrada, a coisa pode ficar ainda pior. Para falar mais sobre isso, então, eu converso agora com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, André Ortega. Boa tarde, André, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. E eu começo perguntando o seguinte, agora, meio-dia e pouco, início de tarde, já está bem intenso o trânsito e a situação deve piorar, isso mesmo? É, correto. A expectativa é que aumente bastante, realmente, na parte da tarde de hoje, tendo em vista as festas, né, do pessoal que busca o nosso litoral aqui de Santa Catarina. Ontem já foi muito intenso até a madrugada, temos problema de retenção no trevo de garuva, do acesso à garuva, do pessoal que desce do Paraná e vai a Guaratuba por aqui ainda. Estamos com esse problema ali. No entroncamento com a 470, que é, então, chegando, navegantes, né, chegando do Itajaí, muito intenso ontem o trânsito e hoje deverá ser também da mesma forma ou mais, né. Então, pedimos mesmo cautela ao motorista, ao condutor, que ele tenha paciência, para ele fazer esse final de ano, né, ida e volta para a sua casa. São Francisco do Sul também bem complicado, né, Ortega? O pessoal também deve enfrentar um trânsito bem movimentado, né? Bem complicado. Ontem nós tivemos trânsito na BR-280, até a madrugada também. O pessoal buscou um horário alternativo, mas também causou trânsito bastante grande lá em São Francisco, em direção a Enseada e Barra do Sul e hoje já começou cedo pela manhã e deverá intensificar na parte da tarde esse trânsito. Então, pedimos aí ao nosso condutor que ele tenha paciência, não transite pelo acostamento, né, que dificulta mais aí o nosso trabalho e que tenha paciência, né, que possa fazer um bom réveillon. E se a saída já está tumultuada, a gente conversava um pouquinho antes, a volta tende a ser ainda pior. Pedimos mesmo cautela e paciência, tire o pé do acelerador, não transite pelo acostamento, porque o retorno no domingo vai ser muito intenso. Muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Eu volto com você aí no estúdio, Elber, pedindo, então, principalmente, gente, paciência, seja onde for, o importante é ter uma boa virada, né, para que sobrem apenas boas lembranças desse período. É com você, Elber.